E o Tá Valendo Tá Na Área hoje mostrando exclusivamente pra você, meu amigo internauta, um caminhão que foi personalizado especialmente para o público feminino, para as caminhoneiras e para as esposas de caminhoneiro. Vocês não têm ideia do que esse Axos 26-5 tem. Além da cor exclusiva, tem itens que vão fazer a diferença, mas quem vai falar em detalhes agora é a nossa amiga... Juliane Sanches. Juliane Sanches, que por um minuto eu esqueci o nome, mas agora já voltou à memória. Juliane, tudo bem? Tudo bem. Fala um pouquinho desse projeto, A Voz Delas, que foi o pontapé, o start para essa máquina hoje personalizada para o público feminino. Então, o movimento A Voz Delas, ele nasceu em 2019, com a intenção de conscientizar a sociedade sobre a importância da mulher no transporte regional de cargas. Esse caminhão, ele foi criado, é um caminhão criado por mulheres e para mulheres. Aqui dentro a gente vai encontrar coisas, itens, que foram escolhas de caminhoneiras e cristais numa pesquisa que a Mercedes-Benz fez, ouviu a voz delas e trouxe isso para a realidade. Para vocês saberem, cristais foi a nomenclatura que a Mercedes-Benz carinhosamente nomeia as esposas dos caminhoneiros. Beleza? Mas olha, para começar, que máquina é essa? É um Atrus 2651, motorização? 6x4. 6x4, entre eixos? 3x30. 3x30. Aparentemente, por fora, o que tem de novidade nele é essa cor exclusiva. Como é que é o nome dessa cor, Juliane? Essa cor é o rosé gold. É uma cor que remete à cor do líquido amniótico quando a mulher está grávida. Então, para trazer essa força, esse empoderamento, até na cor, a gente pensou nos mínimos detalhes. Bacana! E ele aqui, ó, vem aqui, pessoal. Ainda vem aqui com a identidade aqui, ó. O movimento, a voz delas, Mercedes-Benz. Se você quiser conhecer mais sobre o movimento, está aqui o QR Code. É dar uma pausa e clicar aí no celular que você vai. E aqui, ó, o hashtag, a voz delas e o Mercedes-Benz Caminhões. Juliane, por favor, eu já vislumbro aqui uma bike, uma bicicleta. Isso também foi uma exigência do público feminino? Como é que isso conta para a gente? Foi. Elas escolheram, elas pediram uma bicicleta. Porque, em questão de chegar numa cidade e ter a dificuldade de chegar até um local, um mercado, uma farmácia, eu tiro a minha bicicleta e eu consigo me conduzir sem ter que engatar, desengatar a caminhão, sem mexer no implemento. Isso sem falar, pessoal, que na maioria dos postos de combustível, isso é um posto com parte muito grande, então elas podem também aproveitar o momento que elas estão ali de lazer, pega a bike, vai no restaurante, dá uma pedalada e faz todo aquele preparo físico ficar nota 10, não é isso, Juliane? Isso mesmo, isso mesmo. Bom, fora isso daqui, agora vamos entrar, porque eu quero conhecer, eu quero saber como a Mercedes-Benz fez para adaptar um fogão elétrico lá internamente, banheiro e outros detalhes mais que vocês acompanham agora. Vem com a gente. Bom, como a gente não é besta nem nada, a gente quer, logicamente, gravar esse vídeo aqui no ar-condicionado do New Actress, feminino, esse aqui é 100% sangue feminino. Mas, Juliane, fala pra gente. Bom, mostrando aqui a parte interna, né, que foi personalizada, eu já vejo que as cores, né, bancos em couro e a cor predominantemente é o rosa, não é isso? O rosé gold. Rosé gold, até o nome é bonito, viu? Mas, aqui no painel, mostra pra gente, tem alguma alteração fora a cor no painel? Não, no painel continua a mesma coisa, tem os detalhes que são os mimos que a gente tem, né, nosso espacinho aqui, ó, nossas toalhas, do movimento, bolsinha, necessaire, tudo padronizado. Isso aqui também vem nessa configuração. Nessa configuração, isso. Isso foi um pedido delas, tem uma toalhinha, tem o necessaire pra levar seus itens de higiene pessoal, não é isso? Tem o nosso cheirinho de caminhão. Opa, cheiro exclusivo também? É um cheiro magnólia, que é a cor do caminhão. Olha aí, pessoal. Magnólia. É uma flor, que é o nome da essência aqui. Muito bom. E eu confesso pra vocês que o cheiro aqui, o aroma é bem agradável. Sandália também é personalizada? Sim, sim. Olha aí, pessoal, até chinela. Com brilho. Já tô vendo que tem agenda também com caneta, né? Sim, porque o frete tem que estar ali, né? Anotadinho, bonitinho. Com relação ao bem-estar dela, a cama, teve alguma alteração? Alguma personalização fora? Não, é só o tecido mesmo, né? Acentinado, né? Isso. Essa assinatura aqui na parte traseira? Isso, isso veio. Ela acende também? Acende. Nossa, fica bonito, hein? Sim, lindo. É uma luz ambiente. Na verdade, fica um rosa. Ao redor dela fica um rosinha. Aqui, ó, nós temos desse lado aqui um secador de cabelo e uma chapinha. Olha aí, pessoal. Que foi pedido das meninas, nós conseguimos colocar. Eu não sabia que o público feminino que pilota caminhão fosse tão exigente não, viu? O pessoal gosta de dar um trato visual. A gente vê muito caminhoneira realmente aí dirigindo, muito bonita mesmo. E ela realmente faz de tudo pra dar um trato visual. Sim. Ok. Na cor, ó. Na cor rosa também, né? Sim. Bacana. Do outro lado ali, ó, se você puder abrir. Aqui, pessoal, mostra aqui. A parte de cima. Olha aqui. Aqui nós temos... Poxa, olha aí. Uma penteadeira estilo camarim. Camarim com luzes. As luzes. Pra fazer a maquiagem, né? Isso. Tudo certinho. Muito bacana. Eu ouvi falar que aqui tinha banheiro, é verdade? É verdade. Mostra pra gente que, olha, pessoal, eu fiquei curioso em saber sobre esse banheiro desse Actros aqui. Como é que é isso aí? Faz isso aí. Mostra aí pra gente. Olha aí, pessoal. Ó, bem acessível o local dele, ó. Ah. Uma duchinha higiênica. Turma, não é porta-pote. É sanitário mesmo. Olha aí. Com ducha higiênica, caixa acoplada. A sistemática é a mesma do ônibus, tá? Tem uma caixa coletora lá embaixo. Eu tenho um reservatório com água que faz a parte de descarga, né? E eu faço o dispenser no próprio vaso sanitário. Tem o produto que faz a retirada do odor, né? Então, assim, bem bacana mesmo. Quer dizer que tem um equipamento que tira o cheiro, o odor que possa ficar na cabine. Tem o produto, isso. Pessoal, mostra aqui de novo, aqui, ó. Olha aqui. A parte do porta-objetos aqui, debaixo da cama, ele foi reduzido. Então, você puxa essa tampa aqui, você afasta aqui o banco, vai lá com os joelhos pra cá, você vai poder sentar e usar o vaso sanitário. Muito bem bolado, muito bem projetado, inclusive com a própria ducha higiênica, né? Volta-se aqui o colchão. Aí eu durmo na minha cama, em cima do meu banheiro. Ok, deixa eu afastar aqui. Agora, com relação aqui, essa parte... Aqui nós temos a parte de cozinha. Geladeira, que ela já é um item de série, né? Essa a gente já tem, que é um item de série. Isso. Daí nós temos aqui um armário de cozinha. Poxa. Alguns itens, pratinho, talher. Bacana. E aqui nós temos um fogão por indução. Fogão elétrico por indução, olha aí. Como se diz, uma boca única, mas aqui dá pra preparar tranquilo e calmo. É o que eu costumo falar pro pessoal, a gente não vai fritar um bife aqui, né? Porque a gente não tem sistema de exaustão, né? Então, mas assim, um ovo mexido, esquentar uma água pra um café. Fazer um café, fazer um chá. Exatamente. Um miojo. Miojo, uma comida instantânea, né? E uma massa, né? Uma massa que é mais natural. Sim, uma coisa assim, sem óleo, né? Dá pra fazer. Entendeu? Um legume, uma verdura no vapor, né? Isso. Exatamente. Dá pra fazer. O que não falta são opções que ela pode sim estar fazendo aqui, que não vai sujar, não vai estragar o acabamento da cabine e não vai trazer prejuízo, né? E não vai passar fome, né? E não vai passar fome. Alguma coisa vai conseguir fazer aqui. Com certeza. Muito bacana. O que mais temos? Aqui na parte de cima nós temos um espaço que pra nós mulheres é fantástico, né? Opa, deixa eu passar aqui. Aqui a nossa parte de maleta de maquiagem, alguns itens de maquiagem, literalmente, né? Essa bolsa também faz parte do kit? Olha aí, pessoal, que bacana. Olha que show. Muito bem. Galera, olha como cabe coisa e quanta coisa tem aí, né? Guardada, tem álcool em gel, tem gel, tem maquiagem, tem outros espelhos. Aqui, ó, café, açúcar. Aqui a parte de mantimento. Isso. O miojo aqui, ó. O macarrão instantâneo. Panelas. Tem a panela. Xícaras, copos, saleiro, pimenteiro, tá tudo aqui. Que show. Ali no outro compartimento. Aqui no outro compartimento, nós temos alguns itens de primeiros socorros, alguns itens de higiene. Aqui nós temos, ó, que foi lançado agora no dia 8 de Internacional da Mulher, um leave-in pro cabelo, que dependendo da região onde a gente anda, a gente não consegue achar um posto pra tomar banho, lavar o cabelo. E eu passando esse produto aqui, ele consegue segurar a oleosidade até 5 dias. Então assim, é. Então foi feito. Mercedes-Benz está de parabéns. Você foi ideia das mulheres também ou foi um comentário que elas fizeram que não dava pra tomar banho sempre, né? Eu acho que sempre. É tudo isso, né? Porque a Mercedes-Benz ouve a voz delas. O legal é isso, né? Ouve. Igual aqui, ó, nós temos um esmalte, que é a cor do nosso caminhão e que tem o nome Estrela Delas. Bacana, hein? Eu ia perguntar se não tinha elaborado algo do tipo, aí já respondeu essa pergunta. Muito bacana, muito bom mesmo. Wi-Fi, né? Porque o nosso Netflix tem que estar em dia. Opa! Aí o Wi-Fi pra assistir no tablet ou no celular, hein? Na nossa TV, ó. Olha aí, eu não tinha... Cara, olha o tamanho da televisão e eu não tinha percebido. Olha aí o tamanho da TV. Temos TV também. Posicionada exatamente de uma maneira que ela, deitadinha aqui, ó, já vai estar assistindo ali tranquila e calma. Muito bom. Aqui nós temos outra cama, né, que é a beliche. A beliche, vamos lá, afasta aqui. Mostra aí pra gente. Opa! Olha aí, com cortinado. Luz ambiente lá, luz de leitura. Sim. Muito show, pessoal. Muito bacana mesmo. A Mercedes-Benz, com a ajuda do público feminino, realmente pensou em tudo e eu acredito que tenha realmente solucionado o problema, né? Esses detalhes que o caminhão passou a ter, né? Essa configuração é uma configuração que ela é pedida, ela é um opcional, né? Isso aqui é opcional. Isso. Foi uma customização à parte, na verdade. Quando veio esse projeto, na verdade é pra trazer o conceito que ele existe, que pode ser feito. E isso daqui não é só um benefício pra mulher, porque um vaso sanitário atenderia um homem também. Com certeza. Não atende um homem também, né? Porque precisa comer. Então, assim, é um conceito que tá rindo. A Mercedes-Benz tá mostrando que é real. Se hoje um frontista, se um caminhoneiro quiser um vaso sanitário na cabine do Acros, pode vir? Poderia, né? Pois é. Poderia. Olha aí. É só entrar em contato com o seu concessionário. A ideia tá lançada. Não é isso? Sim. E agora eu sei que esse caminhão esteve na FENATRAN em 2022, está percorrendo o Brasil. Eu queria saber a impressão das mulheres que não participaram da pesquisa, mas que entraram e, poxa, esse é o caminhão dos meus sonhos. Como é que tá sendo essa reação do público feminino? As meninas ficam encantadas. Principalmente quem é do trecho, né? As cristais caminhoneiras que estão ali na pegada. Porque a nossa realidade é essa. São os famosos baldinhos, os famosos potes de sorvete. E você pegar um caminhão numa situação dessa remete a muita dignidade, sabe? Pô, alguém pensou em mim como mulher, na minha necessidade fisiológica. É demais. As meninas se encantam quando entram aqui. A gente percebe o brilho no olhar, sabe? A maneira de... Nossa, tem isso. Tem, tem isso. Nossa, um secador de cabelo. Que bacana. Elas ficam, assim, encantadas. É, mas eu tenho certeza que o macharal também, quando entra aqui, se empolga, né? Com certeza. O público feminino, o que é que acha? Não, eles gostam também. Eles falam... Eu percebo que o público masculino se incomoda um pouco com a cor. Mas você concorda que um caminhão nesse padrão, com uma cor azul, meu, show de bola, né? Show de bola, exatamente. Mas eu quero saber, com relação à televisão, ao vaso sanitário, porque o que me empolgou aqui, realmente, pessoal, eu não sou caminhoneiro, não, mas eu vivo no meio com o vaso sanitário. Vaso sanitário e esse fogão aqui. Só o fato de você não precisar ir lá pra fora, passar frio, até mesmo muito calor, muita poeira. Já imagina, tô com a cozinha do caminhão aberta, preparando aquele almoço, dá aquele redemoinho, dependendo da localização que você tiver, e entra areia na comida, poeira. É complicado, não é verdade? Sim, muito. É isso aí, ó. Pra vocês que ficaram interessados, é, eu quero saber quanto sairia um caminhão com essa configuração. Turma, é um pouco caro, é um investimento, né? É um valor e um investimento. 1 milhão e 350 mil, preço referente agora ao mês de março de 2023. É por volta, é por volta de 1 milhão e 350 mil. Essa customização completa, do jeito que ele tá aqui, com tudo isso aqui. Logicamente, se você tiver interesse em algum desses opcionais, se não todos, você entra em contato com o seu concessionário e eles vão fazer um levantamento junto à fábrica, quanto é que vai sair a configuração do jeito que você quer. Não é isso? Isso mesmo. É isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Curtiram? Então, se você estiver assistindo esse vídeo no Instagram, aproveita pra marcar um companheiro, uma companheira de estrada. É um pessoal que gosta de novidade. E se você tá vendo esse vídeo no YouTube, você pega e se inscreve no canal, caso você não esteja ainda inscrito. E aproveita pra dar aquela força pra gente crescer aí nas redes sociais, compartilhando o link do vídeo, ok? Dúvidas? Deixa aí nos comentários que eu vou responder pra vocês. E se você gostou do vídeo, logicamente, dá aquela curtida pra ajudar a gente a crescer. No Instagram e no YouTube. Valeu, galera. E pra você, Mercedes-Benz, ó, parabéns. Mais uma vez saindo na frente. Valeu. Tá valendo, com Zanato Furtado, oferecimento... Fornecedora Caminhões. A sua concessionária de caminhões DAF, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba e no Piauí. Truque For. A sua concessionária Foton Caminhões, no Ceará. Ceará Caminhões. Onde você compra caminhão seminovo com cara de novo. Grupo Cardão Nordeste. Autobem, cooperativa e especializada em proteger veículos pesados. Sequipe, solução completa para a sua frota.